Fala galera do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise de Batman Ano 1. Essa história, ela ficou na mão da dupla de criação Frank Miller e David Matucelli. Não sei se ele disse é David Matucelli, Masucelli, mas o que acontece? Eu vou explicar pra vocês como é que tava o Batman antes de surgir o Batman Ano 1. O Batman tinha muitas histórias e tava muito confuso. Então a DC teve a incrível ideia de dar na mão do Frank Miller o Batman e falar assim Cara, arruma a casa, dá uma organizada no Batman e faz uma história pra gente poder começar uma cronologia bem legal. Então o Frank Miller junto com o David Matucelli, eles resolveram fazer uma história assim do primeiro ano do Batman em atuação. Da onde o Batman começa a ser o Batman. Inclusive, essa história em quadrinha aqui, ela realmente é o início, digamos assim, do Batman, o início das atuações do Batman. Além do Batman em si, a gente tem o comissário Gordon, que não é comissário ainda. A gente tem uma participação também do Harvey Dent. Inclusive, a gente tem uma participação também da Mulher Gato. No finalzinho assim, uma participação bem rápida. E todos atuando bem no início de suas supostas carreiras. A gente vê no início da história em quadrinho, o Bruce Wayne voltando pra Gotham, depois de passar um tempo longe, tipo de umas certas férias assim, e ele começa a planejar, a atuar na cidade como uma espécie de um vigilante. Só que ele não tem noção de o que fazer. E é até engraçado você ver como é que ele percebe que ele poderia ser um morcego e tal. Ele descobre que um morcego assusta as pessoas. Da mesma forma como o Bruce Wayne chega na cidade, a gente vê também o comissário Gordon chegando junto com a sua mulher na cidade. E ele é um delegado e tal, ele vai chegar numa delegacia, e a delegacia tá cheia de policiais corruptos, é comandada pela corrupção. E ele meio que chega assim como um patinho feio e ele tem que organizar a casa. Ele chega na mentalidade de organizar a casa. Um ponto muito legal nessa história é que a gente vê que quando o Batman surge, e ele é reconhecido como uma espécie de um vigilante, a população e a polícia ficam meio na dúvida se é bom ou ruim. Inclusive ele se envolve numa treta com a polícia, num prédio abandonado, explode, caralho. E é bem interessante você ver como é que o Frank Miller, que é um gênio, ele dá uma espécie de origem pra metodologia do Batman, pra forma do Batman atuar. As ilustrações do David e Matt Ocelli são meio esquisitas, mas não são ruins, cara. Você tem que entender que essa é uma história em quadrinho que foi lançada lá pros anos de 1980, 1990. Eu não sei direito quando foi que ela foi lançada. Então ela é uma ilustração, um estilo meio old school. E é bem legal, cara. Torna uma leitura bem agradável. Essa história em quadrinho tem 148 páginas e tá num preço bem camarada na internet. Você encontra ela na promoção, em promoções em sites grandes e tal, por volta de R$22, R$24. Eu comprei a minha, acho que por R$19,90 numa super promoção que teve na Saraiva. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise de Batman Ano 1. Uma história em quadrinho pra quem quer começar a ler histórias do Homem-Morcego. Não esqueça de deixar seu like. Eu queria agradecer, cara, a Monoloco que mandou esse presente pra mim, ó. É uma camisa muito legal, do Capitão América. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário do que você achou dessa história, se você não leu, do que você quer saber. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho